Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um boletim informativo aqui no Alô NSS. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionada aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E hoje, gente, eu trago algumas informações importantes. Vamos falar aí a respeito de um motivo que é dos bancos, sobre a devolução do dinheiro para aposentadoria e pensão em 60 dias. Vamos falar também de algo que vocês gostam muito, que é sobre a suspensão de 120 dias, ou seja, de ficar 4 meses sem o desconto da parcela do empréstimo consignado da sua folha de pagamento. Isso te ajudaria? Responde aí para mim que eu quero saber. Vão comentando, porque enquanto você comenta, eu vou trazer uma série de outras informações importantes. Esse é um boletim. O boletim é um resumo com as principais e mais importantes notícias do dia relacionado à Previdência para manter você atualizado. Então, se inscreve aí no canal, aproveita para se inscrever, deixa o joinha, compartilha bastante. Você aí que precisar de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro, de graça. Então, quem quiser, chama. A gente vai te dar todo o auxílio necessário para você conseguir o crédito em segurança. Tudo bem? Recado foi dado. Bora trazer as notícias. Eu começo aqui com a primeira informação, gente, com uma servidora do INSS. Olha só, saiu aqui na Folha de São Paulo. Servidora do INSS é demitida por aposentar sogra. Evidenciando o quão frágil é a segurança do Instituto, a servidora inseriu dados falsos no sistema. Afim de agradar a sogra, uma servidora do INSS resolveu incluir dados falsos no sistema de informação para acrescentar vínculo de trabalho. Como se não bastasse, furou a fila do agendamento para favorecer a sogra. Dispensou o comparecimento dela na agência previdenciária e apresentou documentos necessários ao dossiê administrativo. Com essa ajudinha, a sogra passou a completar o requisito de carência mínima e finalmente se aposentou por idade. Além do amor que a servidora nutre pela sogra, a ponto de fazer tais atos, o caso revela o quão frágil é o sistema de segurança do INSS. Tudo bem que a inserção de informações falsas não foi realizada por qualquer pessoa. A servidora se valeu do cargo para proporcionar benefício à pessoa do seu círculo social, cometendo crime e infração disciplinar. Precariamente conseguiu executar a manipulação fraudulenta e inserir vínculo de trabalho inexistente no sistema de informações do INSS. Descoberta, a servidora foi demitida do INSS e condenada na primeira instância do Poder Judiciário. Ao recorrer ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele aplicou em superveniência a nova versão da lei de improbidade administrativa, que tornou mais fácil a absolvição em caso desse tipo e, de certa forma, aumentou a impunidade no país. Com a justificativa de proteger bons gestores, a nova lei restringe as possibilidades de punição a agentes públicos apenas em casos em que fica comprovado a intenção de cometer a ilegalidade. Se antes da nova lei bastava a simples afronta aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, agora é preciso que tais valores sejam violados mediante condutas específicas do servidor. A conduta em proba ficou demonstrada no âmbito do processo administrativo disciplinar, embora não tenha surtido todas as repercussões de ponto de vista de legislação criminal e, independentemente do desfecho do caso, essa situação inusitada expõe a falta de segurança do INSS. Não é o primeiro caso nem o último. Vários esquemas fraudulentos têm sido talhados justamente a partir da brecha de inserir dados falsos no sistema de informação e o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, já vem advertindo para esse problema. Periodicamente realiza auditoria chamando atenção para habilitação e concessão de benefícios através da inserção de dados falsos. Em apenas uma auditoria foram identificados 101 milhões de dados com erros no CNIS, dos quais 42 milhões com irregularidades de CPF falsos e pessoas falecidas. Então está aí, informação de utilidade pública. E agora a segunda notícia, gente, a central do INSS informou que recebeu 118 mil ligações para desbloquear o BPC. Após o pente fino, mais de 200 mil beneficiários tiveram benefício bloqueado pela Previdência por não atualizar o cadastro único. Até o dia 20 de novembro, mais de 87 mil pessoas já haviam aparecido ao INSS com a mesma finalidade para desbloquear o benefício e o prazo para inscrição ou atualização do Cade Único é de 30 dias após o pedido de desbloqueio. Se não houver atualização dos dados, o benefício fica suspenso automaticamente. Então a central de atendimento 135 do INSS recebeu em outubro e novembro mais de 118 mil solicitações de desbloqueio do benefício BPC conforme dados levantados pela própria Previdência. Então muito cuidado, porque muita gente ainda não atualizou o cadastro e algumas pessoas relataram, gente, até aqui no canal, escreveram no comentário que mesmo não sendo convocada, não tendo notificação no aplicativo, foi lá, consultou a revisão para ver se estava convocado ou não, não estava, teve o benefício bloqueado. Então qual que é o meu conselho para vocês pela experiência com a Previdência e com o governo que quer reduzir custo? Atualize o cadastro independente de convocação. Vá no CRAS, atualize o seu cadastro. Ah, é para confirmação, então faça a confirmação de atualização, mas cuidado porque o INSS está pegando pesado e você pode se dar mal. Então se você não quer se dar mal nisso, atualize o seu cadastro para evitar a dor de cabeça, tudo bem? Agora vou trazer mais uma notícia aqui para vocês, gente, que é uma informação importante e que saiu aqui que eu quero compartilhar com todos. Vamos falar aqui do combate contra a fome. A Argentina cede e texto do G20 incluiu proposta brasileira contra a fome, gente. É isso mesmo, né? A Argentina não concordou com vários trechos dentro do texto do G20 de combate à fome, mas resolveu aí assinar o texto junto com outros países para o plano de combate à fome no mundo. E isso traz aí uma reflexão importante dos países, do comprometimento dos países em realmente cessar a fome de uma vez, porque é tão rico o mundo, é tão rico. Chega a ser assim louco, né, quando a gente para para analisar o quanto tem gente com dinheiro, igual o Elon Musk mesmo vai ser o primeiro trilionário do mundo. Então o cara é bilionário, é o homem mais rico do mundo. É tanta gente tão rica aí, como que pode tanta gente estar tão pobre? Como que pode o governo roubar tanto, ter tanto dinheiro à exposição e desvio de dinheiro e vão contratar uma empresa, incluir ali superfaturada, fatura, ficam fazendo isso com dinheiro público e tanta gente com fome. Como que não se resolve a fome? O que que acontece? Então é importante ver o desempenho dos países em relação a acabar com a fome de uma vez. O Brasil assinou um acordo, que é da Agenda 2030, que até 2030 tem que exterminar a fome do país. O Brasil assinou, foi um dos países que assinou, com a ONU, e garantiu que vai sim, até 2030, erradicar de uma vez a fome. Ninguém vai ficar sem auxílio, ninguém vai ficar sem ajuda, passando necessidade. Então a gente espera que isso se cumpra, temos que acompanhar bem de perto as políticas públicas e o governo disso já começou a desenhar 70 políticas públicas voltadas ao fim da erradicação da pobreza. Então vamos acompanhar que muita mudança vai acontecer, ainda mais de 2025 em diante, porque 2030 está chegando. Então o governo já tem que começar a pensar agora, começar a aplicar testes para que 2030 consiga cumprir a agenda que ele mesmo assinou e se comprometeu. Então vamos acompanhar. Uma outra informação, vamos falar agora da suspensão do desconto de parcela consignado da folha de pagamento de vocês. Existe no Congresso, na Câmara dos Deputados, uma proposta que suspende o pagamento de empréstimo consignado durante a pandemia. As prestações suspensas serão convertidas em parcelas extras com vencimento após a última inicialmente prevista e não pode ser acrescido de multa nem de juros. O projeto de lei é o 1.328 de 2020, na qual suspende por 120 dias, em razão da pandemia do coronavírus, o pagamento de parcelas do contrato de crédito consignado. A medida será válida enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional. O texto em tramitação na Câmara alcança servidores públicos e empregados do setor público e privado, ativos ou inativos, além de pensionistas e outros beneficiários da previdência social. As prestações suspensas serão convertidas em parcelas extras com vencimentos após a última inicialmente prevista e não poderão ser acrescidas de multa, juros de mora, honorários, advocatícios ou qualquer outras cláusulas similares. Ficará vedado a inscrição em cadastro de inadimplente ou a busca e apreensão de veículo financiado. E é um projeto de grande alcance social, segundo o autor da proposta que é o senador Alto Alencar, porque muitos aposentados e pensionistas estão recebendo filhos e netos de volta em casa e as dificuldades são muito grandes. Muita gente fez empréstimo consignado por causa da pandemia. Então suspender por quatro meses esse desconto para dar um fôlego ao aposentado não vai falir banco porque o aposentado não deixará de pagar. O que pede é apenas para que ele possa, a qualquer momento, caso ele sinta necessidade, entrar em contato com o banco e suspender o contrato. E ele pode fazer isso só uma vez durante o contrato dele. Então ele está num momento de muita dificuldade, ele vai lá e pede com o banco e o banco é obrigado a ceder essa suspensão por quatro meses. Então é isso só que pede. É isso. Então o projeto é a intramentação. Ele foi aprovado pelo Senado, porém na Câmara o Horto Lira não avançou. Mais uma vez o Horto Lira segurando, não é só 14º, está segurando até suspensão de banco que não gera custo para o governo, para vocês verem como que é o Horto Lira em relação ao aposentado. É um dos políticos que eu não vejo fazer nada por aposentado. Eu não sei se vocês têm a mesma visão ou não, mas ele tem muito voto de aposentado. Então o que acontece? Vai entender. Então por isso que ele faz isso, porque ele já tem o voto, então ele não tem preocupação. Mas olha aí o projeto. Mas aí, Ana, o que eu faço? Existem algumas regiões que conseguem, igual o Rio Grande do Sul. Quem sofreu lá pelas enchentes consegue a suspensão lá na sua cidade através do banco, porque foi assinado esse ano a lei autorizando os bancos a suspender o consignado de quem foi vítima das enchentes do Rio Grande do Sul, das regiões de calamidade pública. Tem a lei do superendividamento, que é uma lei que foi sancionada durante a gestão do governo Bolsonaro, que também permite aí vocês conseguirem, através de uma renegociação, de um acordo extrajudicial com o banco. Então vale a pena tentar. Não é garantido, o banco não é obrigado a aceitar, mas é uma lei que possibilita a renegociação nesse acordo extrajudicial. Só que a lei do superendividamento você tem que acionar através do PROCON ou do Ministério Público. Tem que ter um órgão intermediador que vai unir todos os seus credores em uma sala de audiência, vão discutir ali um plano de recuperação de dívida, né? Para que você consiga pagar todos em um único boleto, de uma só vez. Então tem uma negociação. Então vamos acompanhar. Mas o projeto existe. Por enquanto as únicas formas são essa. Ou você faz a suspensão conseguindo através de um plano de acordo extrajudicial com a lei do superendividamento ou na justiça. Ou você tem que ser no Rio Grande do Sul de algum banco participante, né? Com empréstimo em algum banco participante. E a gente tem a opção de cobrar pelo projeto de lei do outro Alencar, que já foi aprovado pelo Senado, cobrando a ação da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Agora para encerrar, vamos falar aí do aumento salarial, gente. É isso mesmo. Vamos falar aí também desse aumento salarial que eu quero trazer para vocês. Porque olha só, né? O salário mínimo, o salário mínimo pode ficar melhor. Está previsto aqui, gente, que o salário mínimo pode chegar, sabe a quanto? R$1.519. Essa é a nova previsão. Inclusive a nova margem 2025 já deu um aumentinho aí também para vocês. Porque a previsão era R$1.502 de salário. Agora é R$1.509 e agora R$1.519. Por quê? Porque a inflação subiu. Taxa Selic subiu, tudo subiu. Então a previsão do aumento é que o salário suba também. Já que ele acompanha inflação mais PIB. O PIB dos dois últimos anos foi de 2,9%. E a inflação, ela passa de 4%. Então por isso a previsão é maior do salário, que de R$1.509 tem mais R$10 de aumento. Então com isso o salário passa de R$100 de reajuste e ele estava a R$97 de reajuste. Então a previsão, claro que pode mudar. Temos que esperar o mês encerrar para ter em dezembro o valor real. Mas já é uma previsão que até os bancos estão usando para a liberação da nova margem 2025. E para encerrar o nosso boletim, gente, está no Congresso o projeto de lei em plenário pronto para a votação, que pede para os bancos devolverem o dinheiro para aposentados e pensionistas em até 60 dias, que se trata aí do dinheiro a respeito de empréstimo indevido. Então você identificou o empréstimo indevido descontando de você, você aciona o banco em até 60 dias, né? Da identificação que você teve ali do desconto. Desconto não, da data que caiu, né? Ali o empréstimo na sua conta. E o banco tem até 45 dias para analisar e resolver o seu problema. constatando que realmente foi indevido aquele empréstimo, o banco tem que, além de devolver o dinheiro para você do que descontou indevido, e você tem que devolver o dinheiro também, já que você não quer o empréstimo. O banco tem que pagar uma multa de 10% sobre o valor depositado indevidamente para você. Ah, depositou 10 mil na sua conta de empréstimo, ele tem que devolver mil reais para você de multa. Sem precisar de ação judicial, de advogado, de nada. Só você acionando em qualquer canal de atendimento o banco. Olha que legal, né? Então, é um reforço aí para punir as empresas que não têm segurança e fica lesando o aposentado e o pensionista, aplicando aí descontos indevidos, uma vez que fica liberando empréstimos sem sua autorização. Então, já foi aprovado pela Câmara, passou pelas comissões necessárias no Senado, está agora no plenário do Senado pronto para pauta, é só colocar em votação, Rodrigo Pacheco, para que vote, aprove e vá para o Lula sancionar e comece a valer. Então, eu estou acompanhando bem de pertinho isso aí, vamos pressionar, porque já está no plenário, falta só isso, é a última etapa. E aí é o Lula sancionar, ele terá 15 dias para sancionar o vetar, tudo bem? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado, um beijo, se cuide, até logo.